O Teu Corpo Nossos passos pela estrada Nossos beijos pela noite E a lua Pelos campos, minha amada Pelos bosques, pelas águas Acompanho nosso amor Hoje, já passado tanto tempo Pela noite escura e triste Pelas frias alamegas A chuva apaga a marca dos Teus passos Do caminho abandonado A saudade é o meu luar Aqui O Teu Corpo nos meus braços Nossos passos pela estrada Nossos beijos pela noite E a lua Pelos campos, minha amada Pelos bosques, pelas águas Acompanho nosso amor Um dia sentirás a mocidade No Teu Corpo fatigado Da saudade e dos caminhos Então, sob a lembrança dos meus beijos Nosso amor adolescente Nosso amor adolescente Poderá recomeçar Aqui O Teu Corpo nos meus braços Nossos passos pela estrada Nossos beijos pela noite E a lua Pelos campos, minha amada Pelos bosques, pelas águas Pelos campos, minha amada Acompanho a nossa luz Acompanho o nosso amor Acompanho o nosso amor E a moção Acompanho o nosso amor across the тради Acompanho o nosso amor O Teu Corpo 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 O Teu Corpo